Se você ama alguém de verdade, se você gosta mesmo da sua firma, da sua família, da sua mulher, do seu marido, de alguém, você ama a pessoa de verdade, então fica foda! Fica espetacular! Não existe prova de amor maior do que essa, de você ficar sensacional, atinge o seu potencial máximo e para de desculpa!